Me observam o tempo todo. Esperam que eu esteja perfeita. Por isso meu cabelo tem que estar sempre bonito, hidratado e livre de caspa. Clear tem exclusiva fórmula sem sal e 10 vezes mais hidratantes que garante cabelos hidratados e 100% sem caspa. Por isso eu uso Clear, shampoo e condicionador. Exclusiva tecnologia em uma linha para a mulher, outra para o homem. Só Clear tem. Clear, shampoo e condicionador. Clear, shampoo e condicionador.